O George Washington, americano, fundou um país, os Estados Unidos, e foi seu primeiro presidente. O George Washington, brasileiro, tentou afundar ainda mais um país e impedir a posse de um presidente eleito. Há seis dias da terceira subida de Lula da rampa no Palácio do Planalto, Brasília vive um dos momentos mais tensos dos últimos tempos. Somente hoje, nessa segunda-feira, a polícia do Distrito Federal prendeu mais um suspeito de participar da tentativa de atentado terrorista neste final de semana. Aliados de Lula reorganizam a posse e consideram rever a trajetória de Lula na esplanada e a possibilidade de que ele use um carro blindado no tradicional passeio para sua posse. O atual e o próximo ministro da Defesa também debateram hoje a possibilidade de remover os acampamentos bolsonaristas na frente dos quartéis. E o Senado Federal, por sua vez, proibiu a entrada de qualquer pessoa depois que a polícia legislativa descobriu que o George Washington, o terrorista brasileiro, claro, esteve em suas dependências para participar de uma audiência pública para questionar o resultado eleitoral. No WW de hoje, vamos analisar se esses dias que antecedem a posse de Lula apontam para dias mais tensos ainda na próxima quadra da política brasileira ou se a chegada de um novo governo será suficiente para pacificar o país.